O estádio que foi construído lá nos anos 1970, já passou por algumas reformas, essa mais recente deixou o estádio ainda mais bonito, com categorias de base da seleção brasileira. Ele chegou a frequentar a base da seleção brasileira, ele tem pai brasileiro, a mãe... Mas ele é investigado pela Polícia Civil de São Paulo desde junho, né? Ele também pode ajudar. Muito bem, vamos aguardar aí o que acontecerá com o Neymar a partir dessa sua volta à seleção. O presidente da primeira divisão concordou com a federação, mas o Exa para nós. O Exa para nós. As responsáveis sejam jogadores... Eles levaram a capela, aliás, foi um hábito que começou aqui mesmo, em Belém. Cafinha, Richarlison e Rodrigo... 36 anos. Del último equipo, quando vemos a la quarteta arbitral, Juan... Miguelito Terceros, de carreira esquerda, e hoje... A Sudamericana, aqui, arranca o Mundial... Arroa! Neymar de zurda está Rafinha, vai ser Ney, nada mais... Viene o disparo! Cerca, muito cerca... Rosando, a rede lateral... Está por a partida de essa decisão brasileira. O que pode acontecer com Diniz, é uma doble situação, Samy. Diniz está, como dicas... Pelota, vem agora Renan Lodi, o centro está... Prácticamente não se jogou quase nada. Aqui vem o serviço, para nada, Richarlison... Llegava a conectar com o golpe de cabeça... Rodrigo Ney, aqui está Rodrigo... Penal, 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 penal... Se la cantó Neymar... La cobró Juan Gabriel Benítez... Reclama Jusino... Reclaman todos los bolivianos... Antes habían atendido un jugador de Brasil... Ahí penal para Neymar... La paradeña está... Está penal esquerda o izquierda... Se lo perdió Neymar... Avisado... Hizo la pausa enorme... De la parte baja, como loco, Gustavo Costa... Viene el centro, va a cerrar... Y el remate... Era un centro de Danilo... Que buscaba... Para que cierre... Aqui insiste, otra vez... La selección de Brasil la tiene Neymar... Estira el brazo, falta, su señor... Se le van a pedir amarilla... Y se le van a... Y va a hacer amarilla... Y el toque para Rafinha... ¡Ahí está! ¡Gol! 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 Venia a pelota, Ringo aí afuera Arrascai está por esse sector Casemiro, falta E aí, é um No look Que bom serviço Neymar que se levanta, ele tem a Rafinha Enganchi, ele pega e está Bajo Moe, vem agora a Sivicarra E isso é o que tem Rafinha Jogando com o perfil cambiado, na parte alta de sua Medina, perde Medina Se vem agora Renan Lodi, Medina A falta que foi, nada Recepção de Rafinha, o centro está Espectacular Vizcarra Le arranca a etiqueta de gol A esse cabezazo de Richarlison Centro como con la mano Venenoso de Rafinha Enorme, o do portero boliviano A máscara de Richie Como o dizia Antonio 54 de Brasil Aqui se vem Brasil Falta tiro livre Para o gosto pode ser de tarjeta Para Para ver, sigue Neymar Lo define, lo define Neymar Neymar Hizo todo bien, menos la definición Fue apilando Vector de Quintero Aqui está Rodrigo Sigue engancha Le pegou Está rebotando la pelota Providencial En Adrián Jucino Y es un nuevo tiro de esquina Remate de media distancia Rebote en Marcelo Lo noquearon De Vizcarra Aqui viene señoras y señores En marca Tiene engancha Y le pega Rafinha Gol 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 E aí está, ela tem o Rizor Linsson, o terceiro, pica está, e o Rizor Linsson mandou a Londres, arriba e afuera se o acaba de perder Brasil. Existe tudo o mais difícil e foi lá. Aqui vem o Brasil e está... Gol! 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 Ela vai ver. Bueno, el VAR. Então tem toda a pinta de que se ela vai ver, ela vai revertir. E o vai anular. Não é gol, não? Decidiu que não chegava. Para mim é correto, que quer que lhe diga? Medina. Aqui está Rodrigo, sin turno en el área, Casemiro, o empujaram. Ready? Epa, epa! Eito? Tirou um caño primeiro Bruno Guimarães. Rafinha, o serviço, este é bom! Ah, que foi? Que foi? Remate, gol! 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 Aqui vem Brando! E quinto Malo! Ooooh! El rebote também valia. Está buscando Richard Lison. Le rebote a bola mesmo. No, no tveu um rol de participação. Pero, jugou. Importante. Epa! Epa! Lo bajaron a Neymar. Yo ver, a marinha. Saca a brocha. Tercer pintado de Amarei. Bur Pvd. Aprada. Palão arriba. Cuidado, golpe de cabeça. se vai do terreno de jogo, a pelota o Atlético de Madrid já que está o gol 78 com essa camiseta de Ney o histórico o quarto que marca a Bolívia o equipe boliviano por ele de honor GOOOOOOOL GOOOOOOOL até que depois se foi o partido de Perón vem a pelota, o remate GOOOOOOOL 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 GOOOOOOOL